E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje teremos dossiê de novo, porque a saída dos procuradores da Lava Jato de São Paulo nos trouxe mais uma peça desse quebra-cabeça para entender a saída de Moro, sabe por que ele queria colocar o nome de Alexandre de Moraes, por que ele insistir tanto em falar que o governo abandonou a pauta anticorrupção, vamos falar também do inquérito das fake news, tem muita coisa aí. Também vamos falar do STF, de algumas coisas, como o STF vem tratando o Bolsonaro. Vamos falar da oposição, Randolfe Rodrigues assumiu publicamente que Bolsonaro está reeleito, publicamente, vai mostrar sobre isso daqui, e ele fala isso com relação a uma possibilidade da reeleição de Alcolumbre, que estão tentando entrar com a PEC, a gente vai comentar sobre isso. Também temos questões aí, Bolsonaro ontem tinha assim, o pai tá um, aquele modo dele que estava uma metralhadora de verdades, e meus amigos, Bolsonaro falou e falou muito, falou do STF, falou dos governadores, falou dos prefeitos, deu um recado para ONGs, falou sobre a Amazônia, cara, tem muita coisa de pronunciamento de Bolsonaro, o General Leandro também apareceu na mídia ontem, tem algumas informações interessantes sobre o Rio de Janeiro, sobre um vice-prefeito, tem um candidato a vice-prefeito, que apareceu no passado, né, e a gente até se pergunta, por que o STF proibiu algumas operações nas favelas. Também vamos falar sobre a reforma administrativa, alguns impactos que já tá havendo aí na questão econômica, e mais uma notícia aleatória sobre o Witzel, sobre o YouTube, a Zé e o Cabelo Colorido, mas vamos começar. Gente, saiu uma matéria ontem que eu não quero entrar na matéria, a gente vai ficar aqui bem na manchete nesse aqui início, pra vocês verem, olha como são as coisas. Saiu uma matéria que diz assim, ó, STF dá cinco dias a Bolsonaro e a Zevedo para explicar forças armadas na Amazônia. Não, porque eles estão lá, o que é que eles estão fazendo lá? O Partido Verde entrou na STF, lembrem o que o Marcarelli falou, que os partidos da oposição, sabe, estão indo pro STF pra tentar derrubar o governo. Basicamente isso. E mais uma vez, tipo assim, olha que coisa, que problema. Bolsonaro colocou os militares pra ajudar lá na Amazônia. Deu cinco dias, ó, deu cinco dias pra Bolsonaro resolver. Aí, gente, saiu a mesma matéria também no dia de ontem, falando que Lewandowski suspende alegações finais de processo envolvendo propina. Aí tem o caso e tudo aí no caso Lula. O caso vai ficar parado até que ocorra o julgamento do mérito da reclamação, ou seja, até que o STF resolva julgar o mérito do caso. Cinco dias pra Bolsonaro, pra Lula, não sei. Quando o STF resolver julgar. Cinco dias pra um, pra outro, tempo indeterminado. E aí, nas redes ontem, aparecia um vídeo que compara ações do STF contra Bolsonaro e ações do STF contra qualquer outra pessoa. A primeira pessoa que eu ouvi trazer esse vídeo foi o Roger do Trajé Rigor nas redes, mas como se não era um vídeo, eu peguei os prints das matérias. E aqui a gente vê, olha só, STF dá 48 horas para Bolsonaro informar medidas adotadas contra a pandemia. Já que, pra inscrição, atinge um terço de ações contra políticos no Supremo. Quando é contra o político, sabe, não é contra Bolsonaro, aprescreveu, a gente não teve tempo pra julgar, a gente tá muito atarefado. Agora com Bolsonaro, 48 horas. Celso de Melo dá 48 horas para a PGR se manifestar sobre sigilo de vídeo em que Bolsonaro teria ameaçado Moro. E aqui, pedindo investigação contra a Écio, prescreve e é arquivado no STF. Contra a Écio, né, pô, tempo demais. Não, a gente tá sem tempo, tá muito atarefado. Bolsonaro, 48 horas. Olha aqui de novo. STF dá 48 horas para a governo explicar a revogação de cotas na pós-relovação. Mas, com relação a Collor, faquinha arquiva a denúncia de peculato contra Collor, por prescrição. Tempo demais, né? Não tiveram tempo. Reinaldo Azevedo. STF dá prazo de 48 horas para a Banco Central justificar o lançamento da nota de 200. Por prescrição, Rosa Verbe arquiva inquérito contra a José Serra. Rapaz, o pessoal nunca tem tempo de julgar os outros, né? STF dá 24 horas para a Procuradora-Geral se manifestar sobre vídeo do Planalto. O governo pediu para não entregar o vídeo da reunião. Aí a questão da reunião ministerial. Já aqui, STF deixa processo contra os ministros ou contra políticos prescreverem lentidão da justiça. Favorece parlamentares como Jader Barbalho, denunciado no rombo bilionário da Sudã. Em média, dois casos contra congressistas prescrevem por semana de julho a novembro. E aqui a gente ainda viu. Gilmar dá 24 horas para Bolsonaro se manifestar sobre liberação do FGTS. Após demora do STF, crime prescreve e inquérito contra a Juca é arquivado. Celso dá cinco dias para Pazuello se explicar sobre aquele remédio que a gente não pode falar o nome. Já o STF investigou 500 parlamentares desde 1978 e só condenou 16. E por fim, acho que aqui é o último mesmo, STF, Polícia Federal tem cinco dias para ouvir Weintraub sobre ataques à corte. Impunidade, 950 casos prescrevem tribunais superiores em dois anos. Então por que, né gente? Quando é contra Bolsonaro é sempre uma agilidade, sabe? Era bom se Bolsonaro às vezes estivesse nesses casos, mas só citarem ele, porque vão investigar e não vão achar nada, e pelo menos ver se investigar todo mundo, né? Porque é uma esculhambação. É uma esculhambação. E aí que já adiantando, como eu falei pra vocês, o Randolfo Rodrigues assumiu que Bolsonaro está reeleito. Olha só essa matéria do antagonista. Tá rolando em uma PEC, uma senadora do Podemos, que entrou, tá já conseguindo as assinaturas, pra caso Alcolumbre não consiga uma possibilidade de se reeleger através do STF, que vá através de uma PEC. E aí tem senadores bastante preocupados com as consequências de um possível aval jurídico, para que Alcolumbre rasgue a Constituição e Regimento Interno do Senado e possa tentar se reeleger em fevereiro do ano que vem. Na manifestação enviada ao STF, em que defende a recondução ao cargo na mesma legislatura, o que é claramente vedado pela legislação vigente, a advocacia do Senado apela para o argumento de que o presidente da República tem o direito à reeleição. E ele diz assim, Alcolumbre, o cargo de presidente do Senado é um cargo do executivo. Então se o presidente pode se reeleger, o presidente do executivo, o presidente do Senado, que é um cargo executivo, também deveria. O líder da oposição do Senado, Randolfo Rodrigues, externou o que vem sendo falado nos bastidores há algumas semanas. Olha o que ele disse. Se esse argumento prosperar no STF, o próprio Jair Bolsonaro se sentirá no direito de pedir um terceiro mandato. Isso é muito grave. Aliás, só o fato de o Davi ter colocado os advogados do Senado para defender sua tese é muito grave. Meus amigos, olha só. Terceiro mandato. Para você ter um terceiro mandato, significa que você tem um segundo. Significa que você tem um segundo. Significa que Rodolfo já entendeu que está reeleito. Gente, está claro para todo mundo, é impossível. A não ser que alguém faça alguma coisa nas urnas, Bolsonaro está reeleito. Randolfo Rodrigues, vê o público, está aí. Bolsonaro vai se sentir no direito de pedir um terceiro mandato. Então, meus amigos, a oposição já aceitou. Aceita que dói menos. E falando em mandato, Witzel está no caminho para ele perder o dele. E aí, o Aras também se posiciona agora e falou para Toffoli que é para manter o afastamento de Witzel. Ele ainda acrescenta que esse afastamento é imprecedível para a continuação das investigações. Olha só como são as coisas. E aí, sobre Witzel, galera. Olha só que coisa interessante que teve ontem. O filho de Witzel usou Lula e Dilma como exemplos ao defender o pai no Instagram. Eu não acreditei quando eu vi isso. Eu falei, cara, é verdade. Pera aí. O filho de Witzel usou Lula e Dilma. Aí, olha só isso daqui. Print do próprio Instagram. Podem não gostar do governador, mas ser a favor da democracia é ser contra o que está sendo feito. Olhem bem o que fizeram com a presidenta, ainda usa a presidenta, Dilma. Olhem o que fizeram com o presidente Lula. Vamos abrir os olhos. Eu acho que ele não entendeu um pouco de política, esse menino, né? Comparar a Witzel, a Lula e a Dilma realmente só mostra que Witzel tem culpa no cartório. Cara, tem hora que eu entendo assim. Eu falo, meu Deus, velho. Acho que o vídeo deve ter chegado em casa falando, meu filho, me dê seu celular aí, vai. Pegou seu celular e jogou no chão. Falou, não use mais. Deve ter essa conta aí no Instagram. A pessoa é em sã consciência comparar o pai com o Lula e com o Dilma. E aí, falando de jovens que não batem bem na cachola, olha só pra isso daqui, né, gente? Parece que quem com forro fere, com fogo será ferido. Uma hora o mundo dá voltas e uma hora a coisa pode dar errado também, para o outro lado. E aí a Carla Valente nos informa que o imitador de Foca já está colhendo os lucros. Quem lacra, não lucra. Hoje, recebi a notícia de que uma campanha que já tinha sido aprovada foi vetada pelo board de sócios da empresa por causa do meu posicionamento político. Era uma campanha de 2 milhões de reais. Um dia, vocês vão saber dos detalhes dessas histórias todas e todos os detalhes de bastidores. Então vejam só, gente. O rapazinho que tanto gosta de perseguir as pessoas pelos seus posicionamentos políticos. Vocês viram o que ele fez contra o Olavo, contra o pessoal da direita. Mas agora, parece que ele foi vítima disso. Parece que a ideologia dele acabou interferindo na sua vida financeira, né? É verdade, né? É verdade. Mas aí foi para a rede. Agora ele foi chorar. E esse post aqui está com uma hashtag que é MP no Felipe. Aí eu falei, pô, hashtag? O que é isso? Aí eu fui olhar, meus amigos. Essa hashtag estava no Trend Topics. Um assunto mais comentado no Twitter brasileiro. E eu fui ver que o Nicolas Ferreira, acho que vocês devem conhecer. Ele é bem ligado assim à direita. Ele está na frente do movimento da direita Minas. Rapazinho assim, muito inteligente. Ele fez aí até um dossiê sobre o YouTuber. E ele agora representou o garoto espertinho no Ministério Público Federal. Que a justiça seja feito. E aí, agora parece que a justiça vai checar se tudo que ele fez no YouTube, sabe? Está de acordo. Não teve nenhum problema. Eu achei bem interessante. Um cidadão comum. Um cidadão comum, sabe? Está fazendo aí um belo papel para a sociedade. Parabéns aí para o Nicolas. E outra coisa que eu olhei assim e falei, peraí. Aí estavam aqui as hashtags. Além dessa MP, estava assim, boicote iFood. Eu falei, peraí. O que é que está acontecendo nessa daqui? O que é que está acontecendo? Deixa eu ir lá ver. Aí a gente descobre, mais uma vez. Está lá o Sleepy Giants agora, como se fosse pouco. Eles já perderam na justiça, mas ainda não se revelou e quem é. Mas estão lá, falando assim, o iFood é mais uma empresa. A retirar seus anúncios e não contribuir mais com a monetização do canal de Olavo de Carvalho. Mais uma vez, o pessoal está lá. Persegui na direita. Na direita. Aí o Bruno Engler diz, ó. O iFood é a favor da censura contra o professor Olavo e demais conservadores. Peça direto no restaurante. Você vai financiar esse tipo de empresa? E aí, gente? Fica aí a dica. Olhem só o iFood. Poder escolher alguma outra empresa, fica aí a dica, né? Está vendo aí como é que o iFood trata as pessoas ligadas à direita. E aí, falando de denúncias também ainda, a questão do MP. Sabe aquela coisa que eu falei para vocês que envolvia a carta capital? Que o Flávio Dino tinha investido aí em contratos sem licitação. Contratou sem licitação. Mais de 1,2 milhões de reais. Pois a Carla Zambelli prometeu aí encaminhar a representação do Ministério Público. Por causa de contratos assinados pelo governo de Flávio Dino do Maranhão. Não parece que vai dar ruim para o Flávio Dino. Acho que vai dar ruim para o Flávio Dino. Continuando aqui. Agora sim, chegou onde eu queria. Estava aqui já falando rápido para o vídeo não ficar muito longo. Meus amiguinhos. Tivemos uma notícia ontem. Que eu fui para lá e falei, a priori assim não tinha muita coisa. Eu passei batida. Eu sento todos os sites, só acabei lendo. Falei, peraí, peraí. Que aqui agora ficou meio estranho. Que agora ficou meio estranho. Deltan Dallagnol, ele traz aqui um pronunciamento e traz uma notícia. É o que ele diz. Lamento o desligamento coletivo da força-tarefa da Lava Jata em São Paulo. Em razão da incompatibilidade entre a visão do grupo e aquela da procuradora responsável pelo caso. A equipe vinha trabalhando duro e mostrando resultados relevantes. Elogiai um monte de coisa. Aí diz, em São Paulo, procuradores da Lava Jata pedem demissão coletiva. Todo mundo saiu. E aí a própria matéria da Globo diz assim. A debandada do grupo acontece um dia depois de o coordenador da força-tarefa do Paraná, o Deltan Dallagnol, anunciar sua saída da operação. Peraí. Deltan sai e no dia seguinte todo mundo vai embora. Isso é meio estranho, né pessoal? Não, parece aí que o pessoal estava bem alinhado com o Deltan. Parece que o alinhamento dos procuradores não é com o Ministério Público, não é com a causa. É com o Deltan. Inclusive o Aras deu um pronunciamento e falou, isso é algo bem local, em São Paulo. E por aí vai. Aí continuando, né? Aí teve outra matéria aqui que o Diego Garcia traz mais uma vez. Após demissão coletiva, a Lava Jato em São Paulo denuncia a operador do PSDB. Supostamente, dizem por aí, que após a demissão em grupo, alguém fechou os olhos, abriu a gaiola e sacou o tucano sorteado da rodada. Então vejam só, né? Parece que o pessoal da Lava Jato sai, mas as operações continuam. Estranho, né? Procuradores saem e mesmo assim as investigações continuam andando. E a gente começa a olhar, peraí, desde que Sérgio Moro saiu, algumas operações contra o PSDB realmente começaram a andar. Coisa que a gente nunca viu. Chegou no Aécio, chegou no Alckmin, chegou no Serra. Depois Sérgio Moro saiu, que era bem ligado à Lava Jato. O pessoal saiu, foi a operação. Aí, meus amigos, a coisa começou a engrossar que foi aqui. Porque a Gazeta Brasil traz a matéria que diz assim, ó. Chefe da Lava Jato em São Paulo, denuncia para Aras que não há livre distribuição de processo na Força Tarefa. Eu falei, peraí, 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 que história é essa? O pessoal saiu, esses procuradores, porque, segundo eles, existe uma incompatibilidade entre eles e a chefe. A chefe da Lava Jato em São Paulo, Viviane de Oliveira Martinez, pivô da renúncia coletiva dos integrantes da Força Tarefa na capital paulista, e que assumiu o posto de coordenador em março, enviou para o Aras um relatório levantando suspeitas de que não haveria livre distribuição de processos na Lava Jato. A informação é do antagonista. Não só, peraí, peraí. O pessoal saiu porque eles não estão conseguindo se dar bem com ela. Há muito tempo, pessoas vêm falando da suspeição de Moro. A esquerda sempre falou e muita gente quis ignorar. Saíram aqueles vazamentos lá do pessoal do Intercept, que tinham as conversas estranhas, e muita gente também quis ignorar. Depois teve um procurador, que aí não é ligado a esquerda nem nada, que sempre me atrapalha se é Carlos ou Celso III. Eu acho que é o Carlos III. Ele é lá do Rio Grande do Sul, e ele, inclusive, falou que Moro fez a gente passar vergonha, porque até a Interpol reconheceu que Sérgio Moro tinha sido suspeito no caso do Rodrigo Tacla Duran, que, inclusive, poderia atingir o próprio Sérgio Moro. Então, o pessoal vem falando de suspeito, assim, de agir de uma forma meio estranha. E aí, essa procuradora, ela está falando que não tem livre distribuição. É como se fossem cartas marcadas. O processo chega na pessoa certa. E aí, a gente lembra que um dos prints, era até por ter trazido aqui, mas só lembrei agora, daquelas conversas entre Moro e Deltan, Deltan ainda falava, e aí, a gente vai no FHC ou não vai? Aí, Moro falou, peraí, cara, que FHC e Fernando Henrique Cardoso é alguém que a gente não pode perder o apoio. É uma posição que a gente não pode melindrar o apoio. Agora, assim, perder o apoio. Uma palavra bonita, melindrar. Você vê, peraí. Aí, teve lá outra vez que Sérgio Moro foi dar uma palestra nos Estados Unidos, lá em 2016. Era para ter trazido também aqui a matéria. Que o pessoal perguntou por que ele não investigava ninguém do PSDB. E aí, Sérgio Moro falava o quê? É, não, entenda, porque até o momento não apareceu nenhuma denúncia e por aí vai. Sendo que naquela época tinha um Delcídio Amaral, e eu não lembro se foi o Severo, que foi duas pessoas que falou, cara, não é assim, não, já está tendo aí o Petrolão desde Itamar Frank e Fernando Henrique Cardoso. Então, eles falaram que tinha aí gente do PSDB envolvida. E mesmo assim, Moro fechou os olhos e os ouvidos. Então, peraí. O pessoal levanta suspeita aqui, Moro. Quer dizer, levanta suspeita sobre as ações de Moro. Moro vem olhando assim, um jeito assim meio... Que não vinha... Principalmente fechando os olhos para o PSDB. A gente viu a saída de Moro casando com a Lava Jato chegando no PSDB. E a procuradora, que foi o problema aí que fez o pessoal sair, ela está falando, ó, os casos foi meio que carta marcada. Carta marcada, lembra disso. Aí vamos continuar. De acordo com o Martinez, os processos que chegam ao quinto ofício, onde funciona a força-tarefa, deveriam ser distribuídos livremente aos demais procuradores, e não endereçados aos membros da Lava Jato. Isso daqui foi em São Paulo. No relatório que enviou a Aras em maio, Martinez disse que um contingente muito grande de processos foram remetidos à força-tarefa da Lava Jato de São Paulo sem passar pela livre distribuição, dos quais muitos não são conexos na forma estabelecida pela procuradoria de São Paulo e deveriam ser livremente distribuídos. E aí, meus amigos? São Paulo, São Paulo, Lava Jato... Quem é que um tempo já esteve à frente da Lava Jato de São Paulo e ficou conhecido por fazer a Lava Jato parar? Disney Rossetti. A própria Cruz Oé nos informa que o Disney Rossetti, o homem lá do Alexandre de Moraes, esteve à frente da Lava Jato de São Paulo, e aí ficou conhecido. Na gestão de Rossetti, a Lava Jato paulista praticamente não avançou, apesar das inúmeras delações envolvendo suspeitas de corrupção no governo estadual. Ela está falando que sempre vinha cartas marcadas. o Disney Rossetti saiu. Mas como será que continuou? Será que a pessoa que entrou... Será que essa questão de os processos não serem distribuídos de forma livre pode ter interferido para a Lava Jato estar parada? Então perceba como essa notícia começa a dar mais uma visão para essa informação que a gente sempre traz. Lava Jato parada. O processo não era livremente distribuído. E aí agora a gente lembra também do inquérito das fake news. Por quê? Porque os delegados da PF apontaram uma anomalia no inquérito. O que é que eles estão falando? Os delegados da Polícia Federal, ouvidos reservadamente pela reportagem, apontam uma anomalia no inquérito que apura a suposta fake news contra os mídias do Supremo. Segundo os delegados, não houve livre distribuição do caso. Opa, peraí. Nesse inquérito também não teve livre distribuição? Quem são as pessoas envolvidas nesse inquérito? O responsável pela investigação foi escolhido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na corte, após indicação do diretor-geral da PF em exercício, Disney Rossetti. Opa, peraí. Quer dizer que nesse período, isso aqui foi em 2019, quem era o diretor da PF era o Valeixo, mas o Valeixo devia estar de férias ou viajando alguma coisa assim. E quem estava como diretor em exercício, o interino, era o Disney Rossetti? E aí, não teve livre distribuição? Estranho. Em 19 de março, Alexandre compôs a equipe para apurar o caso, designando o delegado federal, Alberto Ferreira Neto, chefe da delegacia especializada em repressão a crimes fazendários, por indicação do diretor-geral da PF no exercício, Disney Rossetti, para auxiliar nas investigações. E aí, os delegados falam assim, na avaliação dos delegados, o inquérito descumpriu regras da administração pública federal. O correto para os delegados seria que o caso tivesse sido enviado à corregedoria da PF, que, por sua vez, distribuiria o caso à delegacia competente. Lá, o delegado-chefe apontaria o responsável pela investigação. Mas não foi feito isso. Na época do dia de Rossetti. Os delegados ouvidos pela reportagem destacam Alberto Ferreira Neto e Dono, ótimo, já fez boas investigações. Os delegados reclamam do fato de não ter sido distribuído livremente. Depois ele fala na questão como são as normas internas. Só quero falar que tudo isso aqui me parece muito estranho. E aí, gente, vale lembrar que quando o Sérgio Moro foi depor, quem também estava como interino na frente da polícia federal era o Disney Rossetti. Mais uma vez o Disney Rossetti mais uma vez o Disney Rossetti estava lá como interino. Não, era o Valeixo. É, o Valeixo já tinha saído. Estranho, né? Estranho. E aí, a gente descobriu que quando o Sérgio Moro foi depor, uma das pessoas que estava lá era o Igor Romário de Paula, diretor de combate ao crime organizado. E aí, gente, não sei se vocês vão lembrar, quando o Sérgio Moro saiu, no mesmo dia, no mesmo dia, Alexandre de Moraes, ele emitiu um ofício falando aqui, diante da instabilidade, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a proferir decisão determinando que, independente de qualquer mudança, Igor Romário continue com o caso. Com a interinidade de Rossetti, Igor Romário segue suas soluções, falando que aquela equipe do inquérito da fake news não podia mudar. O inquérito que foi, que não foi distribuído de forma livre, as pessoas que estão lá, o Igor Romário não pode sair, pelo menos o Igor Romário. O Igor Romário é o cara que também está naquele inquérito dos atos antidemocráticos. E é um cara lá que já tem proximidade com o Sérgio Moro desde a época da Lava Jato. E aí, meus amigos, olha, isso daqui sobre o Dino Rossetti foi o que a gente viu. Ele depois foi trabalhar no TSE. Agora no TSE. Isso aí a gente falou no passado, o Dino Rossetti, que Sérgio Moro até queria colocar como diretor da PF, está lá no TSE, sob agora a tutela do Barroso. estranho, né? E ele que vai estar aí na frente do processo eleitoral focado na inteligência do TSE, fazendo essas propagandas com o Adler, por aí vai, e o Dino Rossetti que vai estar lá. Está tudo muito estranho. Está tudo muito estranho. E aí, só para relembrar mais uma vez, o próprio aqui, sugestão de Moro para a PF é ligada a Moraes. Moro queria indicar o Dino Rossetti. E essa, gente, para mim, é a pergunta que precisa ser respondida. Para mim, é uma das perguntas mais importantes para a gente entender. Aqui é um pedaço do depoimento do Luiz Eduardo Ramos. Ele afirma que Moro indicaria apenas Dino Rossetti e ele não queria mais ouvir falar no assunto. E aí, que nessa nova ligação o ex-ministro Sérgio Moro disse de forma contundente e clara que indicaria apenas o nome do delegado federal Dino Rossetti e que, além disso, não aceitaria mais ouvir falar em troca de superintendentes ou de diretor-geral, que era evidente seu aborrecimento com toda a situação que casou, surpresa ou depoente, por aí vai. Gente, por que Sérgio Moro queria tanto o Disney Rossetti lá? Tanto? O cara que contava na Lava Jato foi conhecido pela própria Cruzoé que Moro escreve por não deixar a operação andar. E lembrem que aqui em cima, essa frase aqui em cima, que o ministro Moro tinha como nome preferido o delegado Fabiano Bordinhon, que estava no DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Isso aqui é uma fala do Valeixo. O Valeixo falou que o nome que Sérgio Moro tinha antes para o diretor-geral da PF era o Fabiano Bordinhon. Ele esqueceu esse nome e o nome dele era Disney Rossetti. Disney Rossetti. Ele não aceitava nem conversar mais. Olha tudo que vem que está acontecendo. Olha todo esse chororô da Lava Jato, aquela pressão que foi sendo feita que Aras vai acabar com a Lava Jato, Aras vai acabar com a Lava Jato. O pessoal da Lava Jato não queria deixar Aras ter acesso, não quer aos dados da Lava Jato. Gente, o que é que está acontecendo? Por que Sérgio Moro queria, porque queria indicar o Disney Rossetti? Acho que essa é uma informação essencial para a gente entender o que está acontecendo. Essencial. E até hoje a gente não tem resposta. Muito estranho, né? Sérgio Moro assim mudar de ideia não custou de necessidade de nada. Porque ele tinha um nome na cabeça e ele encasquetou com esse daqui. Falou, tem que ser esse. Tem que ser esse. E aí, como eu falei para vocês, para a gente já chegar ao fim dessas discussões, uma coisa que faz um pouco de sentido também para a gente levantar alguns questionamentos. Sérgio Moro, desde que ele saiu, ele ficou insistindo que a Lava Jato estava sob risco e que o governo tinha abandonado a pauta anticorrupção. Ele diz, nesse momento, Lava Jato está sob ataque, será bom contra-atacar com propostas de aprimoramento para o combate à corrupção? Sempre falando que o governo estava deixando de lado, estava deixando de lado, quando a gente sabe que não está. Aparentemente, vivemos uma fase anti-Lava Jato e contra o que ela representa. Não seria melhor o país focar em agendas, como por exemplo, da anticorrupção? E aí, meus amigos, isso daqui tem mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. Está aqui em três horas, até mais aqui tem um mês. Que foi quando o Aras deu aquele posicionamento sobre a Lava Jato e por aí vai. E a própria Carla Zambelli diz aqui, Aras quer fortalecer a Lava Jato, por isso deseja destucaná-la. Em tempos que só se prendia a corrupção do PT, é momento de realinhar para não permitir que a Lava Jato seja um instrumento de poder exposto no círculo para defender outras legendas igualmente corruptas. E aqui, a gente fala do Aras, né? Queremos fortalecer o combate à corrupção. E precisamos apenas corrigir os rumos anti-desvios das forças-tarefas. Inclusive, pretendemos aumentar o número de procuradores, servidores e meios materiais. Estou disponível para esclarecer os fatos. E aí, Augusto Aras. E aí, a gente lembra que, por exemplo, Sérgio Moro queria porque queria tomar conta do COAF. Você via que Sérgio Moro estava assim com o poder, era ministro da justiça, segurança pública, fundiu as duas partes por causa dele, aí tinha um COAF, aí chorou porque perdeu o COAF. E não que o governo não está pauta de anticorrupção, pauta de anticorrupção. E nesses últimos dias, por que a gente vem vendo? Querendo ou não, realmente, a Polícia Rodoviária Federal e a PF estão em recorde, recorde completo e total de apreensão em drogas. Sem precedentes na história do país. Teve uma pressão aí de farinha de trigo que foi 180 milhões. Acho que é recorde histórico no Brasil. 180 milhões de prejuízo aí pro crime. Aí a gente viu essa semana também uma operação que envolvia 1.100 policiais federais. Record, operação recorde em tamanho. A gente nunca viu isso. Então não parece que o governo deixou de lado o combate à corrupção. Mas o pessoal quer vender essa ideia. E aí, meu amigo Renato, ele tinha me enviado essa matéria aqui e quando eu fui pesquisar algumas coisas pra fazer esse vídeo, eu vi algumas coisas e falei, peraí, 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 que agora as coisas estão se juntando. Só essa matéria que diz aqui que o MPF, Ministério Público Federal, PGR, aqui do Aras, se juntou com a CVM pra firmar um convênio para troca de tecnologias, conhecimento e base de dados entre as instituições. Porque a CVM tá aí pra controlar questões financeiras, o mercado, por aí vai, a gente tenta falar, quando a gente fala do CVM não lembra o antagonista, né? Da Empiricus. E aí, meus amigos, peraí, a CVM tá se juntando com a PGR e a gente tá vendo o governo Bolsonaro realmente focando. A gente viu a questão da BIM recentemente, Bolsonaro quis dar uma remota na BIM, o STF queria proibir algumas coisas, o governo aí vem fazendo um trabalho de inteligência bem interessante. A gente tá vendo a PF indo atrás de governadores, tem oito governadores sendo investigados, um já tá afastado que é o Witzel, a PF tá trabalhando demais. E aí que chegou nas matérias antigas. Dia 4 de maio, 4 de maio, foi a vez que eu fiz o vídeo, aqui, 2023 foi o horário que eu salvei, tipo assim, pra salvar, fazer o upload do vídeo pra vocês poderem assistir. E olha essa matéria aqui, Bolsonaro retira sigilo bancário de operações com recursos públicos. Nós temos que ser transparentes, quantas vezes eu falei da caixa preta do BNDES. Tem melhorado o BNDES? Tem melhorado sim, mas nós queremos algo que seja aberto a toda a administração pública. Não pode mais ter aquela história de que esse ministério, esse banco oficial, esse estatal, não pode abrir os dados. Disse Bolsonaro após o sinal aparecer. E no final ele diz assim, todos os órgãos de controle, polícia federal, tribunais de contas, eles vão ter acesso livre ao dinheiro público. Ou seja, tem um dinheiro da União que foi repassado ao BNDES. Lá para o município ou para o estado, esses órgãos de controle vão ter acesso livre. Não vai poder ser defendido que não pode ter acesso por causa de sigilo bancário. Não tem sigilo bancário a partir dessa assinatura em relação ao dinheiro público. Disse aí o André Mendonça. Gente, dinheiro público. Os governadores rodaram. A gente está vendo várias operações. Moro está insistindo, está insistindo, está insistindo na pauta de corrupção. Falou que o governo não está fazendo. E aí vocês se lembram que o STF tentou fazer com que o governo tirasse o Ramagem, impediu do Ramagem tomar posse, mas mesmo assim o Ramagem está lá na BIM. Só que aí Bolsonaro colocou um cara que agora eu estou lembrando, dia 5 de maio, quem é o Alexandre Rolando? Um cara que ninguém fala, está sempre quieto, não dá pronunciamento público, aquele cara que está caladinho, caladinho e está agindo. A gente está vendo a PF realmente trabalhando. Inclusive, a gente vai ter concurso quase recorde em número de vagas, tanto para a PRF quanto para a PF. E aí na época do Bolsonaro nos informa que Rolando de Souza é escolhido, Rolando de Souza, acho que o Alexandre também é o nome dele, mas enfim, o Rolando é escolhido o novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado da instituição, já foi superintendente da PF em Alagoas e também secretário de Planejamento e Gestão da BIM. Rolando ainda esteve na divisão de combate a crimes financeiros e chefiou o serviço de expressão a desvio de recursos públicos. Desvio de dinheiro. Gente, aconteceu no Rio de Janeiro? O vício está sendo investigado por isso? Será que essas operações recorde da polícia, gente, não já é um trabalho que realmente vem tendo há um certo tempo? Estranho, né? Parece que agora as coisas vão se juntando e Sérgio Moro está tanto batendo nessa tecla, tanto batendo nessa tecla. Será que Sérgio Moro sabia que tudo isso estava para rolar e aí estava tentando, sei lá, jogar areia no caminhão de Bolsonaro? Estão ficando muito estranhos, estão ficando muito estranhos e parece que realmente essa história que Bolsonaro de besta não tem nada faz muito sentido, hein? De maio, de maio. Olha como os resultados da polícia agora. Não encaixa bem, sabe, com a mudança do diretor-geral, a saída do Disney Rossetti? Não encaixa? Não encaixa com a sede de Sérgio Moro? Interessante, interessante, interessante. E aí vamos avançar que Bolsonaro ontem estava on fire, estava o Paitaum. E aí meus amigos, a gente recebe a notícia que a Ketec trouxe aqui foi um vídeo do Winston Ling que diz assim, campanha internacional de difamação contra o Brasil. Um absurdo, ONGs estrangeiras com apoio de alguns brasileiros, traidores, atuarem assim de forma tão falsa e agressiva quanto o nosso Brasil. Eles fazem uma propaganda para falar que a Amazônia está queimando, por aí vai que tudo é culpa de Bolsonaro no final das contas. Eles terminam o vídeo falando assim, de que lado você está? do lado da Amazônia ou do lado de Bolsonaro? Complicado. Complicado veio desse, bem produzido e por aí vai. Aí meus amigos, General Heleno já foi o primeiro a ir, sair, deu entrevista, foi na Band News para desmentir. General Heleno estava bem calado esses tempos, deu uma entrevista muito interessante, mas vou trazer só o que ele falou no Twitter. Ele diz assim, brasileiros com apoio de ONGs e capital estrangeiros estão se mobilizando na Europa em campanha contra o governo Bolsonaro. Usam dados e argumentos mentirosos sobre a Amazônia e o Brasil. Ato impatriótico que prejudica o agronegócio, acordos comerciais e a imagem do país. Ele disse, ele concediu em entrevista a Band News que ele rebateu os injustos ataques sofridos pelo Brasil na nossa Amazônia. E olha o que ele diz, prejudica o agro, acordos comerciais e a imagem do Brasil. Agro e acordo comercial. Grava isso, grava isso. E aí o Bolsonaro diz, e se tivermos que desenvolver a Amazônia com capital externos, esse virá de países que tem compromisso com a democracia e com a liberdade e ponto final. Enquanto eu for presidente, quem vai decidir isso sou eu. Tá sabendo o que ele tá falando, né? Tá dando um recado pra alguns países aí. E aí, meus amigos, olha o que Maia diz. Maia diz que a imagem de Bolsonaro na área ambiental afasta investimentos. Pera aí, parece que aquele vídeo, o que o próprio Generalino acabou de falar, se encaixa com a fala de Maia, né? Parece que o pessoal ali tá bem alinhado. E aí o Constantino diz, da extrema esquerda ao centrão fisiológico de Marina a Maia passando por MBL, todos mais à esquerda e oportunistas estão pedindo a cabeça do Ricardo Salles. Não, não é para atrair investimentos, é porque o Ricardo Salles fechou as torneiras. Fechou as torneiras, gente. O dinheiro pra ONG acabou, cessou, não tem mais. Acabou a mamata. Acabou. Acabou. Acabou, amigo, não vai ter, não vai ter. Não vocês acham que é aleatório esse pessoal tá batendo tanto no governo do Bolsonaro por causa disso? E aí, o que diz, ó? Se aquele país lá fizer exigências impossíveis, terá que procurar outro fornecedor. Sabe? Também não quer comprar, vai comprar outro lugar agora. Em entrevista inclusiva à Globo Rural, Ricardo Santin, novo presidente da ABPA, falou também sobre a imagem do Brasil no mercado internacional. Todo mundo é criando problema. O Brasil é responsável por apenas, apenas um quarto, um quarto de todo mundo do abastecimento de comida. Um quarto. Se não tiver o Brasil, gente, é um quarto de comida que não existe mais. Se for uma pizza, meus amigos, de oito fatias é você tirar duas fatias. É muita coisa. E aí o Diego diz assim, país que não consegue garantir a segurança militar do próprio povo tem que ficar pianinho. Parece que o jogo virou. Parece que o jogo está virado. O pessoal ontem estava com a língua afiadíssima. E aí Bolsonaro soltou outra que pra mim agora, vou mostrar o áudio, vou mostrar o áudio antes de comentar. Essa daqui, meu Deus, o homem estava virado ontem. O homem estava virado. Olha isso daqui. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Olha só, tem meu 5G pra lá frente. Deixa eu entrar. Quem vai ter esse 5G sou eu. Não é terceiro ninguém dando palpite pro eu não. Eu vou decidir o 5G. E não era a minha cabeça apenas. Eu converso com o Jair Mousseleno, com o Jesse Hidro, converso com o Ramagem e o Chefe Gabin, converso com o Rolando Alexandre, que é o diretor-geral da Polícia Federal e com mais inteligência do Brasil, com gente mais experiente, converso com o governo americano, converso com várias entidades, países, o que temos de plano e contra. É mesmo agora que eu falei a semana a questão da maçã? E aí, galera? Vocês têm agora restou mais alguma dúvida? Agora realmente fiquei muito tranquilo depois dessa declaração. Pra mim agora tá claro, tá claro o destino da internet brasileira. Tá? quem decide é ele. Quem decide é ele. Ele tá conversando com o Heleno, Polícia Federal, a BIM, o governo americano. Interessante, né? Ontem foi um dia de recados. Ó, galera, a quieto faixa que manda aqui é o Brasil, beleza? Sigamos em frente. E aí ele tava, tô falando pra vocês, o menino ontem tava com o zóio virado. Bolsonaro foi lá do interior de São Paulo falar umas coisinhas aqui, ó. O Jorge disse Presidente Bolsonaro defende reabertura definitiva do comércio. Ele tá lá aqui da CNN, né? Bolsonaro visita municípios no interior de São Paulo. E aí que eu trouxe a Gazeta Brasil trouxe assim um recorte da fala de Bolsonaro. E ainda deu uma finetadinha no STF. Tá aqui, né? Bolsonaro, o STF me tirou a possibilidade de abrir em Dente Infinitivo o Comércio. Ele tá aqui, ó. O esforço foi feito. Agora, a gente apela aos governadores já que não tem autoridade para tal porque o STF me tirou essa possibilidade. Então eu espero que os governadores e prefeitos obviamente com as suas devidas responsabilidades abram em definitivo o comércio. Tá aí, galera. Gente, mudou tantas coisas que acabou, cara. Vocês conhecem ainda alguém em sã consciência trabalhador e por aí vai que já não entendeu o que tá acontecendo e que tá satisfeito com o governo que tá contra Bolsonaro? Porque eu acho que até o pessoal, gente, mais da canhota e a oposição liberais nessa relação do comércio tá assim. É, acho que Bolsonaro tava certo. Eu acho que Bolsonaro tava certo. E aí, gente? Esse pessoal que tanto fala pra você ficar em casa e por aí vai tava com festinha ontem e sem máscara. O Ronald Azevedo trouxe aqui um videozinho. Olha só. Quarentena gourmet. Tava aqui o Luciano Huck comemorando o sexto aniversário dele nem nada com a Angélica todo mundo aqui festinha sem máscara nem nada. Realmente, né? Fica em casa desse jeito com comida de primeira festinha esse jeito é interessante, né? O pessoal que fica não, olha só Bolsonaro fez uma festa na casa dele e tava sem máscara, né? Como a Globo faz. Cadê a Globo? Vai lá faz agora uma matéria sobre isso? Não vai fazer, né? Não vai fazer. E aí, o Arthur vem aqui pra quase ser irônico com os governadores. Vou fechar a economia até surgir uma vacina. Quando surgir eu vou obrigar todo mundo a tomar. E aí, sobre aquele remédio que a gente não pode falar o nome só os meus médicos podem usar e talvez euzinho. Enquanto isso ponha a sua máscara fique em sua casa e fique quietinho em silêncio e tudo é culpa do presidente. Esse é o democrata exemplar da mídia. Sabe que governador é esse, né? Vocês sabem. Aquele que gosta de usar as calças apertadas. E aí, parece que Bolsonaro tava certo mais uma vez. Dia 4 de abril Bolsonaro tava falando que ia zerar sabe o imposto pra quem quisesse comprar aí vitamina D baratear. Aí sai uma matéria no Globo que diz aí que parece que falta de vitamina D pode aumentar o risco. Ah, meu Deus. O cara o cara não é vidente. Astrólogo. Bolsonaro o astrólogo. Tem que dar o título de astrólogo. E aí, seguindo aqui nosso vídeo pra falar agora das eleições olha que coisa interessante. O pessoal quer o fim da PM mas chama o Coronel pra ser seu vice um coronel envolvido com o pessoal coloca umas coisas sem dúvidas, né? E olha só quem é o coronel. Aí eu li essa foto assim, minha carequinha de óculos e eu falei rapaz, eu já vi esse cara no passado alguma vez. Eu já vi esse cara. Eu lembrei que eu vi esse cara aqui, ó. Esse daqui foi em março. 5 de março, 4 de março. Você lembra do Gabriel Monteiro? Aquele carinha que era do MBL disse que saiu do MBL acho até que ainda tá velhado agora. ele tava fazendo umas acusações que, pô, cara esse cara aí tava meio que perseguindo ele por aí vai e que mesmo sendo um coronel da PM conseguia subir os morros sem nada acontecer. Olha só. Gabriel Monteiro tá sendo expulso da PM porque questionou esse sujeito coronel Ibis como ele conseguiu dar aula no AUNGS no Complexo da Maré Coração do Comando Vermelho sem sofrer nenhuma retaliação. O coronel é filiado ao pessoal. Estranho, né? Estranho. E aí pra gente ver mais informações olha só, né? Lá no caso do Gabriel Monteiro saiu o Gregório Duvivier em defesa e o BND já falou caso encerrado. Se o Duvivier tá defendendo caso encerrado. Toda solidariedade ao coronel Ibis Pereira um dos quadros mais sérios da PM vítima de fake news do gado bolsonarista. Aí vem, ó ele tá falando sobre a desmilitarização da PM. É, meu Deus do céu é vice imagina esse cara. E ainda tem o solo cisilista Morena Ibis o coronel comunista. O perfil do coronel de 54 anos que passou a reserva no ano passado tinha capturado minha atenção durante a campanha à Prefeitura do Rio em 2016 quando atuou como consultor de Marcelo Freixo. Preciso ler mais alguma coisa? Preciso mais não, né? Ah, tá de boa aqui vamos continuar vamos continuar. E aqui uma notícia ruim uma notícia boa vamos lá, o bom é primeiro Paula Marisa vai sair candidata vereadora, gente. Gostei do nome gostei do nome tá aí há muito tempo nas redes há muito tempo nas redes e aí eu recomendo Paula Marisa vai sair aí por canoas notícia boa notícia realmente boa espero aí que o pessoal aí no Brasil que realmente é engajado saiam inclusive vocês, galera vocês aí se procuram um partido pra se filiar independente do partido procura a maioria dos partidos do Brasil sabe como é, né? complicados complicados eu procuro um país assim, um partido assim, mais de boa em que você acha que você pode exercer suas atividades sem muito problema e gente se joga aí, cara 2022 tá por aí a gente tanto reclama que a gente não tem candidato e vocês não se candidatam a nada então dá uns pulos de vocês e aí o Jordi falei que eu não sei o bom, não sei se é ruim vem nos falar da Joyce, né? a Joyce falou agora que entrevista que o aborto é um tema pra ser debatido por mulheres são nesses comentários que você percebe a oportunista que está fantaseada de conservadora assume a narrativa de esquerda de que é assunto feminino sabe? não é a questão da vida não é tipo assim um atentado contra a vida da criança não é meu corpo minhas regras é a conservadora né? mais Bolsonaro do que próprio Bolsonaro e aí continuando aqui gente saiu uma coisa que eu fiquei meio assim, né? não sei não sei mesmo mas teve ontem uma questão aí que envolveu o impeachment do Crivella e os variadores por 25 a 22 negaram foi contra tipo assim tinha mais gente contra do que a favor e uma das pessoas que foi contra o impeachment do Crivella foi o Carlos Bolsonaro fica assim, né? mas estranho isso daqui pra mim não é nenhum nenhuma notícia de sim ó galera votem no Crivella mas talvez pode ser assim ó gente Crivella talvez não seja um dos piores nomes o pior ele não é com certeza o pior ele não é que tem renda do pessoal né? então eu fiquei se olhando né? pô Carlos Bolsonaro não votou pelo impeachment do Crivella tá tendo conversas aí que ainda existe a possibilidade de realmente termos um candidato bolsonarista pra prefeitura do Rio de Janeiro mas segue o jogo aí segue o jogo e aí meus amigos já que se encaminhando pro final do vídeo sobre a reforma iniciativa o antagonista aí tava meio chateado porque essa reforma pode dar mais poderes ao presidente e aí colocaram a forte bolsonar se dando risada sabe como é antagonista eles odeiam o presidente e diz assim né segundo o texto quando não implicar em aumento de despesa o que é que Bolsonaro vai poder fazer vai poder organizar o funcionamento da administração pública federal vai poder extinguir cargos olha só efetivos ou comissionados ocupados ou vagos vai poder criação fusão transformação ou extinção de ministério e órgãos diretamente subordinado ao presidente da república aí ele vai poder mexer à vontade não vai precisar de fazer lei por aí vai vai ser bem mais rápido as coisas bem interessante extinção e fusão de entidades da administração pública transformação de cargos públicos efetivos cargos vagos de ministro de estado cargos comissionados e de cargos de licença de assessoramento não permanente vagos ocupados e por fim alteração ou reorganização de cargos públicos efetivos do executivo federal e suas atribuições desde que não implique alteração da estrutura da carreira ou remuneração do servidor principalmente quando a gente pensa não sei até a BIM alguma coisa assim pensa assim você tem a polícia federal aí tem lá o rolo do Alexandre pega assim uns caras bons e fala na BIM em vez de a gente abrir concurso porque é complicado quando a gente falar com a BIM um órgão de inteligência se você só coloca lá um cara inteligente não significa que esse cara é um patriota e uma agência de inteligência eu acho que é um dos lugares mais complicados pra gente abrir pra concurso abrir no passado não era concurso eu acho que realmente devia ser assim então o cara pode fazer uns remanejamentos de forma que você não precisa fazer concurso vamos pegar assim os melhores caras pra colocar aqui nossa agência de inteligência tá bem interessante tá bem interessante a reforma administrativa e aí você vê já tá tendo apoio do pessoal do senado já tá tendo apoio da galera da crama centrão centrão nosso novo amigo por hora vamos ficar de olho no centrão também pra não escorregar o senador Antônio Anastasia diz assim vamos prestigiar os bons servidores foi o que eu falei pra vocês ontem olha só agora vai ter que trabalhar um pouquinho mais vai ter que ralar um pouquinho pra continuar progredindo na carreira não vai ser trabalhou 3 anos aqui tô de boa e só por tempo vai subindo vai ter que trabalhar vai ter que mostrar resultado então benefício pra população que o serviço público olha só notícia também que envolve na verdade eu queria dar outra notícia mas dessa aqui primeira Bezerra prevê votação da nova lei do gás no senado nos próximos dias então ó fiquemos atentos pros senadores não tentarem sabe desidratar e fazer nenhuma mudança na nova lei do gás gente ainda não acabou ainda tem o marco do saneamento então ó essa reforma do governo tem que andar trabalho nosso e aí isso que eu queria ter falado antes diretor da instituição fiscal independente do senado diz que não vê efeitos práticos no curto prazo ele fala assim o que vai na direção certa é a reforma mas é modesta beleza esta é na direção certa está aí na direção certa o próprio cara está falando aí ó instituição fiscal independente está no caminho certo está tanto no caminho certo que o dólar ontem fechou no menor nível em um mês no dia da reforma administrativa então parece que realmente gente contra tudo e todos o Brasil vem se saindo melhor do que o esperado a economia está retornando os empregos estão sendo gerados já tem saldo positivo no mês passado sabe dólar está baixando superávit superávit record na balança comercial as coisas estão bem interessantes e aí o senhor também aprovou alteração no código de trânsito mais dinheiro no bolso de vocês agora só vai precisar renovar a cada 10 anos se você tiver menos de 50 anos vai aumentar a pontuação da carteira agora tem umas coisinhas que vão haver cadeirinha para a criança vai ter que usar agora até 10 anos ou se a criança tiver menos do que 1,45m aí foram as novas decisões aí do pessoal lá e aí meus amigos ontem também teve algo muito interessante que eu recomendo que todos vocês vão lá e dêem uma checada no pessoal da seconta cada dia mais afinado e fizeram um vídeo que parecia aquelas produções do Brasil Paralelo ambientação de fundo sabe iluminação que é sobre um programa que diz assim o Brasil tem história uma história com verdadeiros líderes respeitados intelectuais e grandes heróis nacionais alguns conhecidos muitos ignorados uma história tão bela e grandiosa quanto desprezada e vilipediada por anos de destruição da identidade nacional e meus amigos acho que uma coisa que todos nós sabemos é a importância da gente recuperar nossa história descobrir quem nós somos temos assim pessoas para nos inspirar para as crianças crescendo na história e falar pô cara o Brasil é um país de heróis o Brasil é um país honrado porque muita gente olha para o Brasil de forma triste e não podemos fazer isso a gente fala tanto nos Estados Unidos olha como eles tratam os pais fundadores os seus heróis e aí esse programa que é um povo heróico o nome dessa série de vídeos a SECOM já trouxe ontem inclusive o nosso Bolsonaro o nosso amado presidente aqui faz um comentário tá aqui ó Francisco Erasmo trocou sua vida pela da jovem que pedia socorro sob a cruz em plena luz do dia numa das maiores cidades do mundo foi um ato heróico que ele fez por mim disse a moça foi uma atitude redentora e aí tá aí né Francisco Erasmo Rodrigues de Lima morador de rua e herói deu sua vida pela de uma refém que não conhecia na escadaria da Cadredal da Sé em São Paulo e Bolsonaro diz né viva os verdadeiros heróis brasileiros o pessoal que tanto falar aí né ah agora eu me esqueci o nome do Caio é isso eu tenho que esquecer o nome dele Marighella que o Aloysio Mendes era até o motorista dele o pessoal que é celebrar o Marighella fazer filme por aí vai herói gente aqui ó é o Francisco em memória aqui ó não sei se vocês lembram desse caso tem vídeo na internet morador de rua foi lá ainda tava refém se jogou salvou a menina mas no final veio a óbito grande herói e você vê né olha só quem o governo atual vem homenageando olha só quem vem homenageando gente parece que levou um tempinho mas vocês não estão sentindo assim que pela primeira vez pela primeira vez parece que o governo realmente sabe sei lá tá funcionando o trem entrou no trilho vocês não estão sentindo isso cara olha como tá calmo os últimos dias o STF mesmo com todos os problemas não tá considerando nenhuma crise mesmo com aquela última fala de Bolsonaro lá com o jornalista foi um dia de gritaria acabou o STF grita 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 nada vai pra frente as reformas tão andando a polícia tá fazendo operação atrás de operação apreensão atrás de operação economia retornando eu tô bem alegre eu tô bem alegre e aí falando aqui da polícia né mais uma toneladazinha tirada lá de circulação no Paraná mais um milhãozinho aí de prejuízo e a gente fica com o ano que do vídeo hoje aqui ó gente a coisa tá tão de boa que Bolsonaro não tava tomando um tomando um barzinho vai rapaz esse cara tá demais esse bucho dele aí rapaz eu não digo nada a ele a Michele tá levando o gato por lebre olha ele olha ele mas brincadeiras à parte tá aí ó presidente Bolsonaro na night a esquerda pira presidente em Eldorado com sua família num dos poucos momentos de lazer que pôde usufruir cada dia que passa fico mais encantado com Bolsonaro e ele falou uma coisa gente que muita gente fala que é populismo mas vale a reflexão ele fala ó sabe por que que eu ando no meio do povo sabe por que que eu ando pra dar o exemplo pra dar o exemplo vamos ver se eu quero ver Rodrigo Maia andando no meio do povo os outros políticos andando no meio do povo o pessoal não anda gente por que por que que Rodrigo Maia não vai pra andar no meio do povo porque o Columbre não vai sabe porque esse pessoal do PSOL tem tantas seguranças né pra proteger a vida deles e Bonorio tá aí ó sentadinho no bar de boa tomando uma vai vendo né vai vendo então com hoje por hoje é isso ficamos por aqui grande beijo abraço e fiquemos com aquela pergunta né por que Sérgio Moro tanto e tanto e tanto fica repetindo que o governo abandonou a pauta de corrupção por que não existe né a procuradora falou que os inquéritos não estão sendo distribuídos de forma livre e por que Sérgio Moro insistiu a todo custo no Disney Rossetti então fico por aqui hoje aquele grande beijo abraço tamo juntos e valeu tchau tchau